Música Fala galera gente, Bruno Nara e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que estejam todos bem Estamos aqui no ator de mapa, o nome desse mapa é Cold Snow City Cold Snow City, Cold Snow City Ele é um mapa médio de sobrevivência Tem uma história nele lá, quando você vai baixar ele, vocês podem estar vendo E ele não precisa de mods Então é de boa O único problema que eu acho que lagou um pouco pra mim é a neve, né? Não sei, muitas partículas e tal, mas faz parte Já dá pra ver o caos que tá lá fora Mais ou menos pelo que eu entendi na história, é uma cidade russa E que entrou em guerra, a Rússia, os Estados Unidos decretou guerra à Rússia E mandou uma bomba atômica, explodiu tudo aqui, daí a galera começou a virar zumbi E quem sobreviveu vai ter que tentar se manter sob condições extremas É, então Vamos passar aqui pela cidade, rápido só pra vocês verem o caos instaurado Olha isso só De carro destruído O bagulho é louco, eu tô por aqui? Cadê? Deixa eu dar um pulo Eu não sei, eu saí andando com a câmera e esqueci de prestar atenção onde eu tava Ah, eu tô perdido Mas vamos sair andando daqui É, tá Eu escutei zumbis, mas eu não vi nenhum ainda Eu tô sem arma, tô sem nada Queria estar com... Ah, tá, o mapa inteirão aqui pra vocês verem Como é que ele é Eu vou passar nos cantos e depois a gente foca aqui na cidade Então vamos lá pro aeroporto Vamos lá Aí galera, estamos aqui no aeroporto O zumbi já veio atrás de mim quase que eu morro ali Eu tenho que andar mais próximo do chão Porque é muita... Névoa E atrapalha enxergar Passa aqui Aqui, eu não vi arma até agora, hein Opa, só falar aqui, arma branca, arma branca Tá bom já, é o início Nossa, o aeroporto aqui é gigantesco E é bem marcada aqui a pista Primeira vez que eu vejo uma pista de aeroporto marcada Já é um bom início isso E a saída é pra cá Nossa senhora, muito difícil isso aqui Tudo cheio de neve Vamos para a área industrial, vambora Cadê eu? Eu tô ali, eu vou ficar perto de mim Aqui, pra cá Vamos lá Ok, chegamos aqui na área industrial Dá pra ver que tem uns trilhos aqui Tem umas madeiras cortadas, jogadas ali do canto A casinha aqui Essa casa aqui Ah tá, é a casa normal O cara filmou a junção pra ficar parecendo uma estação Ficou legal, criativo isso E na sequência aqui a gente já tem um porto também Tá o porto aqui E o barco Tá ali Atravessado aqui, ó Bem louco E lá tá desubi, né Só fazendo parte da história aqui Beleza Esse aqui é a área industrial Tá aqui, onde eu tô Vamos aqui pra No play Eita Technical área Nome estranho Vamos lá Galera, estamos aqui em nossa Militar post Vamos ignorar essa parte Que tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá Não recomendo que vocês vão pra lá Ok, o que que temos aqui? Temos uma placa Um monte de carro destruído no meio do caminho Parece que Oh, é uma zona de evacuação E pela história que a galera devia estar vindo pra cá Nossa, uma zona de evacuação protegida pelos Estados Unidos Mas não foi os Estados Unidos que atacou Tá algo errado aí Eu tô ali parado Dá pra passar aqui Depois disso Mais à frente Parece que não tem nada Se for ter alguma coisa Vai estar tudo aqui dentro Mas tudo foi destruído pela bomba Não tem como subir aqui Passou uma torrezinha Sem peças Zé Marte Sub tá aqui, ó Não recomendo que venha pra cá também Pra lá é o final do mapa Tranquilo Vou chegar aqui perto de onde eu tô E vamos por último aqui pra essa Highway Station Ok, né? Vamos lá Tá, é uma estação Tá aqui abandonada É o início da cidade aqui É... Nossa senhora A neve tá encobrindo tudo aqui Tem uns zumbis muito loucos aqui Beleza Corpo de bombeiros Uma muralha protegendo as casas ali E aqui é onde a gente tava já hoje Que é a cidade toda destruída Olha isso Caraca, tem um negócio aqui em cima, será? Vale a pedra subir? Não E... Opa, tem uns carros bons aqui No meio escondido, hein? É, tem que ter Só não tem sentido Mas galera Esse aí que ele tá mostrando pra vocês Espero que vocês tenham gostado Esse mapa aqui Vou deixar o link dele na descrição Só que pra tá acessando ele Pelo link Vocês tem que tá logado na Steam Através do navegador Ou vocês pegam o nome dele Que eu também vou deixar na descrição Certinho o nome do mod Pra vocês estarem É... Pesquisando Procurando lá na oficina Aí a sua tá baixando ele lá É, se inscrevendo na verdade Que daí já vai baixar Corre pro abraço E esse carro tá bugado Deixa eu pegar outro E como eu falei Se curtir o like Se inscreva pra receber mais vídeos Twitter, Facebook Vai tá na descrição Então me siga no Twitter Curta a página no Facebook São duas páginas A de Antônio e a do canal E não deixe de conferir Os outros vídeos E as outras séries Aí do canal E valeu a todo mundo aí Pelo apoio Pela força A família cada vez Aumentando mais e mais Vocês puderem ajudar A divulgar o canal Passando pra um amigo Um amigo Um conhecido aí Que vocês acham Que pode gostar do canal Ajuda aí Quis aí dar mó força Sério Anima pra caramba também E eu só tô andando aqui Com o carro Pra vocês verem Como tá impossível Andar aqui É muito difícil Meu Deus do céu Vou pegar fogo isso aqui Mas por enquanto É isso aí A gente vai no Ness Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON